Obrigada, Vitor. Consideradas as vilãs das dietas, as calorias são essenciais para o bom funcionamento do organismo. Quem pensa em emagrecer ou se preocupa em ter uma alimentação saudável, não deve abrir mão de ingerir calorias. Mas é importante estar atento ao tipo do alimento que se consome. Com tantas opções saborosas como doces e salgados, fica difícil resistir. E o que me faz parar aqui realmente é essa farofa de cuscuz com carne. Já o cantor Tatal escolhe as frutas na primeira refeição do dia. É minha base de manhã, eu gosto de comer essas coisas, eu acho que é saudável e faz bem para a gente começar o dia. As calorias são sempre vistas como as vilãs da dieta e da boa forma. Mas para ter um cardápio equilibrado é preciso saber o que comer. Cada alimento é importante e vai ter uma função diferente no nosso corpo. As calorias garantem a energia para o funcionamento do organismo. Essa nutricionista explica que fatias de frutas podem ter a mesma quantidade de calorias do que um brigadeiro. Mas os efeitos da absorção destes alimentos são diferentes. Um doce tem um alto índice glicêmico. Ele tem a capacidade de aumentar o seu nível de insulina, de glicose e ser absorvido rapidamente. Então logo o seu organismo vai entender que você precisa de mais energia, de mais calorias. Então você vai ter a sensação de fome. Enquanto que uma fruta, 90 calorias de uma fruta não vai ter muito impacto. A alimentação deve conter carboidratos como pães ou a proteína como queijo, por exemplo. No prato de Edson tem várias opções. A gente consegue comer um pouco mais de carboidrato na parte da manhã, junto com a proteína. E durante o período da tarde, a partir das 16 horas, a gente vai eliminando cada vez mais isso aí. Já o prato de Sandra, ela come em menor quantidade e evita alguns alimentos, pois acabou de emagrecer 17 quilos e quer manter o peso. Eu evito pão, evito gordura, não como arroz, eu como muito legumes, eu tomo suco verde. A nutricionista alerta. A dieta não pode ser restritiva. As calorias devem ser aproveitadas. Tirar um alimento do cardápio pode fazer falta no futuro ao organismo. Ninguém consegue fazer uma dieta radical, nem é saudável, porque a gente vai cortar nutrientes essenciais ao funcionamento, até mesmo essenciais ao emagrecimento. E as gorduras pode incluir, mas evite as frituras. Prefira sempre as gorduras mais saudáveis, como o azeite de oliva e castanha. A gordura saudável, ela vai estar te ajudando até também a emagrecer. A seguir, Michael volta a treinar.